Tá, parte mais difícil você já fez. Você teve aí uma ideia super legal, transformou esse negócio, conseguiu seus primeiros clientes e pá! Agora você tem que oficializar toda essa situação e mergulhar no mar burocrático de se transformar num empresário aqui no Brasil e se depara com um termo que você nunca tinha ouvido falar, que é um tal de endereço fiscal. Calma lá, a gente entende todo esse processo por aqui e eu vou desmistificar o que é, pra que serve, o que de repente pode ser interessante pra você começar a sua operação gastando muito pouco e ainda começar ela de forma regular e o que você precisa ter de cuidados na hora de fazer esse processo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, pra que serve e o que é esse endereço fiscal? Quando você abre a empresa, você ganha um número, que é o CNPJ, que nada mais é do que o equivalente ao CPF da pessoa física, tá? É o número que é só daquela empresa. E quando você vai abrir, você tem que contar pros órgãos qual é o objeto social daquela empresa, ou seja, quais são os produtos e serviços que ela presta, onde ela vai oficialmente funcionar, ou seja, qual que é o endereço oficial e quem são as pessoas responsáveis. Esse tal desse endereço oficial, que é o que vai ficar registrado em todos os órgãos competentes, é o endereço fiscal. E o que que é então o endereço comercial, você me pergunta? É aquele que você vai usar pra divulgar nos seus meios de comunicação. Aí vem outra pergunta, pô, mas não pode ser o mesmo? Pode, mas pode ser diferente também. Existem algumas regras, tá? Por quê? Imagina que você resolveu abrir uma operação de e-commerce, né? De vendas online. E você trabalha da sua casa, você trabalha do café em qualquer lugar. Você vai poder registrar essa empresa no seu endereço de residência? Se você for um MEI, sim. Se não, você tem que ter um lugar pra ela funcionar. E aí você tem duas opções. Ou você vai entrar numa dívida já de aluguel, condomínio e manutenção, ou você vai contratar uma empresa que presta serviços de locação de endereço fiscal. E essas empresas têm um KINAI, que é o objeto social, bem específico. Eu vou entrar nesse detalhe mais pra frente. Calma lá. Ou então, imagina que é uma outra situação, que você já começa ultrapassando o limite de faturamento do MEI e você tem que abrir uma empresa em sociedade com alguém, uma limitada ou uma EIRELI. Aí você não pode registrar no endereço da sua casa. Por quê? Porque, primeiro, não será aceito. E, segundo, se você mora de aluguel, e aí isso vale tanto pro MEI quanto pra qualquer outro tipo de empresa, você tem que pedir autorização pro proprietário do imóvel pra poder colocar o endereço que você aluga pra morar para registrar a sua empresa. E isso pode ser o entrave. E existem algumas questões relacionadas à segurança, e isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Segue junto. Quais são as vantagens de você ter o endereço fiscal? Acho que a primeira de todas é você mergulhar nesse mundo do empreendedorismo e de se transformar num empresário de forma regular. ou seja, sabendo que a sua empresa está registrada no lugar que ela pode operar, ou seja, que aquele serviço e produto pode ser prestado, e já em conformidade com todas as regras. Segundo, você ganha mobilidade. Sabe por quê? Porque vai ter alguém ali pra poder gerenciar todas as suas correspondências, em alguns casos até fazendo o atendimento telefônico quando você não está disponível. Terceiro, e aí esse eu acho super importante, segurança. Sabe por quê? Qualquer um com seu número de CNPJ pode ter acesso ao endereço da empresa. E se o endereço que está lá for o endereço da sua casa, todo mundo vai saber onde você mora. Então, além de não ajudar a construir credibilidade, você ainda se coloca numa situação de vulnerabilidade, porque onde você mora está disponível pra todo mundo. E aí vem o quarto ponto, que aí eu acho que também é super interessante, que é a história de você ter um endereço estável. Sabe? Independente de onde você está, a sua empresa continua e vai continuar operando, começa e vai continuar operando no mesmo endereço. E aí é claro que aí vem a quinta, que é a economia de recursos. E vamos combinar que quando a gente está aí começando, né, tentando chegar ali no ponto de equilíbrio, qualquer real que você economiza é importante. Então, você vai tirar todo aquele peso de ter que ter um espaço físico, aqueles custos de manutenção, aluguel, economia, já fazendo você começar o mês com um monte de conta pra pagar. Agora, na hora de escolher uma empresa que presta esse tipo de serviço, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, é ter certeza de que ela tem licença pra sublocar o endereço fiscal. Como que você vai fazer isso? Você tem que ir consultar o CNPJ, entender se ela tem o serviço de prestação de serviços de suporte administrativo. Dois, é legal você ver se ela opera num prédio ou num escritório próprio, ou se ele é alugado. Por quê? Imagina, se pra gente que está começando, né, pra qualquer empresário, começar o mês tendo que pagar aluguel, condomínio, PTU, cara, é bem ou mal um custo a mais. Em momentos de crise, se essa empresa está num espaço alugado, ela também vai sentir os efeitos. Três, analisa quais são os outros tipos de serviço que ela oferece, porque muitas vezes, além do serviço de endereço fiscal, ela pode oferecer salas de reunião, espaço pra eventos, espaço pra você trabalhar, e aí você pode escolher bem o que melhor lhe convém naquele momento. Quarto, dá uma olhada na localização e o quanto isso pode contribuir pra construção de autoridade e credibilidade da sua empresa. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, não tenha vergonha. Faz a pergunta aqui, que a gente tem uma equipe super preparada pra poder te ajudar nesse processo e desmistificar essa onda. E se você ainda não tá lá inscrito no canal do YouTube do 5.5 Lab, corre lá, porque a gente compartilha a realidade e as coisas mais práticas pra você conseguir empreender de forma mais barata, menos arriscada e ainda compartilhando todas as suas experiências com uma galera que tá na mesma vibe que você. Te espero lá. Até mais. Tchau.